Rebanco escuro Quanto vigente Ai que vontade ardente De logo acertar Os treze pontos Que arrisquei na quina Foi tão a quina Que eu também sentei Pobre do pobre só Livre de sonhos Eu ponho fé No jogo que joguei Pobre do pobre só Vivre de sonhos Eu ponho fé No jogo que joguei Fim de semana A ilusão De poder descansar Passo meu vale Passo no boteco E tomo um treco Pra me enganar Das minhas mágoas E das minhas dores Destes rancores Que a gente tem Da vida dura aqui Se vai levando e Tapeando neste vai e vem Da vida dura aqui Se vai levando e Tapeando neste vai e vem No meu barraco está faltando tudo No meu barraco está faltando tudo Viva este povo Viva este povo só de fé em Deus Mas se a tristeza vem em mim e amola Pego a viola Pego a viola e canto uma canção Eu tenho a negra e os meus meninos Este é o destino deste cidadão Pego a viola e canto pros amigos Falam comigo você vai vencer Mas não preciso nem gravar um disco Eu já sou artista por sobreviver Mas não preciso nem gravar um disco Eu já sou artista por sobreviver